O Zezé de Camargo entrou em conflito com o próprio filho, porque ele disse que foi cobrado pelos filhos pra fazer mais dinheiro, pra deixar ali pra herança. Vocês sabem muito bem que o Zezé vai ter um novo filho, a Graciela, esposa dele, está grávida, e o Zezé já tem três filhos, né? Com a Zilu, do outro casamento, no caso, Vanessa Camargo, todo mundo conhece, a Camila Camargo e o Igor Camargo. O Zezé deu uma entrevista à Rádio Verdinha e contou qual foi a reação dos filhos ao saberem que ele teria mais um filho depois de tanto tempo. A despesa aumentou, os outros três já falaram. Pai, já que você fez mais um filho pra dividir a herança, dá um jeito de aumentar o patrimônio, porque na hora que você for, a briga não vai ser tão grande. Então assim, o Zezé falou isso em contexto de brincadeira. Todo mundo entendeu que era uma brincadeira, só que o Igor, o filho dele, não entendeu. O Igor já teve diversos problemas com o Zezé, teve aquela treta da esposa do Igor com o próprio, com a Graciele, a Graciele também não é flor que se cheire, né? Mas parece que todo mundo aí nessa família é um pouco pavio curto. E o Igor não gostou dessa afirmação do Zezé e foi se defender. Aí ele publica no story o seguinte, ó. Já respondi a alguns canais, mas quero reforçar, jamais faria esse tipo de comentário, nem de brincadeira. E ele publica embaixo um comentário. Ah, gente. O Igor, ele só é chato, né? Eu não sei se ele não tem senso de humor, se ele não entendeu, mas o Zezé fez uma brincadeira. Ninguém achou de fato que os filhos do Zezé foram lá cobrar ele pra ele trabalhar mais. Os filhos que já tem tudo 30 anos, por sinal. E o trabalho do Igor é o ser financeiro do Zezé. Inclusive, recentemente ele foi demitido e foi readmitido de novo. Mas o Zezé tava em um contexto em que ele tava brincando, fazendo uma piada como ele sempre faz, e ele tava falando sobre os trabalhos, que agora ele tava fazendo rústico, que é o solo dele. Então ele deixou o mês de julho todo pra show solo, só que mês que vem já vai ter show com a dupla e que ele tá trabalhando demais. E aí ele quis soltar essa brincadeira de que os filhos cobraram pra ele trabalhar mais, pra deixar uma herança maior. O que é uma brincadeira? É óbvio. O Zezé em nenhum momento falou isso sério. Ah, eu tô magoado com meus filhos porque eles falaram pra eu trabalhar mais. Só quem entendeu errado, quem não tem senso de humor, foi o Igor. Pra mim, ele foi chato aqui e não entendeu uma brincadeira, né? Levar tudo tão a sério assim, a vida acaba ficando pesada. Mas e aí, o que você achou disso? Você tá do lado do Igor ou do Zezé? Eu tô do lado do Zezé, porque eu acho que ele brincou. Bom, muito obrigado por ter assistido esse vídeo. Voltarei aqui com mais informações. Então fiquem ligados nos próximos vídeos. Até uma próxima e tchau.